O Mercado Está Deserto Os guerreiros lá no campo terminaram seu labor Sai a última notícia, é a volta do Senhor O Rei está voltando, o Rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluia, Ele vem me buscar Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos voam pra destruição A cidade está deserta, a sua agitação parou Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando, o Rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluia, Ele vem me buscar O Rei está voltando, o Rei está voltando O Rei está voltando, o Rei está voltando Vejo o Rei está voltando, o Rei está voltando Vejo a multidão subindo Vejo a multidão subindo O Rei está voltando, o Rei está voltando O Rei está voltando, o Rei está voltando O Rei está voltando, a trompeta está soando O meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando Aleluia, Ele vem me buscar Aleluia, Ele vem me buscar